Um carro bastante em alta velocidade em uma das avenidas de Maringá. Coloca a reportagem no ar. As imagens são fortes. Mostram o acidente que deixou uma jovem gravemente ferida. A batida aconteceu no conjunto Requião em Maringá. A moto e o carro seguiam na mesma direção pela avenida. Até que a condutora da moto tenta fazer uma conversão e é atingida pelo carro. Veja novamente. Com o impacto da batida, a motociclista foi arrastada por cerca de 20 metros. A condutora da moto tem 19 anos. Sofreu um traumatismo craniano e fratura em uma das pernas. Quando os socorristas chegaram, a jovem estava em parada cardiorrespiratória. Precisou ser reanimada e foi levada às pressas ao Hospital Bom Samaritano. O estado de saúde é considerado grave. Já o motorista do carro estava embriagado, de acordo com a polícia militar. Foi realizado o teste do etilômetro que apontou 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. As imagens também estão com a polícia. E realmente o acidente foi muito, muito violento. Ela estava na pista de cá para fazer a conversão lá, para cruzar a pista de um lado para o outro. Vê o carro, percebe que está em alta velocidade. E o acidente foi bastante violento, que aconteceu lá na região do Conjunto Requião, aqui em Maringá. Lamentavelmente, né? Conseguiu achar a imagem da...